Fala pessoal, beleza? Aqui é o chefe e estamos de volta com mais um vídeo de Clash of Clans galera Vi que vocês gostaram muito aí, agradeço a todos vocês que deram aquele super like lá E ajudaram bastante lá galera, com seus likes e pediram mais e mais E estamos aqui galera, noite de ontem, depois que eu fiz o vídeo, tá galera? O Clã lotou, deixa eu mandar um oi pra galera aqui E aí galera, manda salve aqui Galera, o Clã lotou, tá? Encheu de gente aqui galera, só cara top hein galera, só os caras, só os melhores lá Salve o Joãozinho Caio, John John, grande salve aí pra vocês Galera ó, cara pedindo pra, ó, salve, deixa o seu like Isso aí galera, ó, salve chefe Várias galera aí que me deram um salve aqui O Clã lotou, velho, olha isso aqui só Cara, hã? Ó, Tequila Lucas, Entutulonte, ó Edel Smith, Alan Maurylio Antônio, Major Tales, Gabriel Gameplay, Nectus Ahn, Biel Ahn, Geeklash Nossa, é muita gente, ó O Jorge vai mandar um salve nele aqui, ó Lá, lá A galera aqui, tá bombando aqui galera aí Tá muito aí, ó Grande salve, grande salve pro Lucas Ah rapaz, grande salve pra todos Ah, likes e favoritos aí galera Então é isso aí galera O que que a gente vai tá apontando hoje aí? Muita gente quer ver o chefe em ação aqui galera Isso aqui ó, o que que eu vou tá usando aqui? Eu acho que eu vou ter que mudar minha estratégia, cara Vou ter que dar uma mudada de estratégia Aqui só tá faltando só mais uma estrela Nós ganhou aquela guerra Tá galera Nós ganhou aquela guerrinha lá Já arrumamos outras aqui, ó Só os caras de elite aqui galera, ó Só elite, cara Fiquem 11 ali, velho Então porque Olha que os caras Os caras é top, hein Top Muito bom Vamos aqui galera Vou procurar um ataque Tá Vou tentar procurar aqui Vou dar uma farmada daquela boa Eu sei que vocês querem ver aí O chefe em ação Tá galera Vou procurar uma vila boa aqui Pra gente dar uma farmada Tá Ahn Como vocês podem ver aqui Eu tô com uma quantidade de recursos Até boa Razoável aí Tá Ahn Tenho que procurar aqui Uma Uma vilazinha aqui, cara Que não esteja Tem que tá lotada Lotada Olha só pro Dieguinho aí Que pediu também Dois mil likes Os caras tá pedindo dois mil likes Loucura, maluco É isso aí galera Vamos lá Ó Tá tudo ajeitadinho aqui A base Vamos procurar algum ataque Aqui Eita lasqueiro Rearrumamos logo Isso aqui De cara Tá louco Vou fazer o seguinte Esse aqui É muito fraco Não tem nada Quero uma Aquela vila lotada Lotada, cara Tá procurando aqui Junto com vocês Que vão dar uma olhada Aqui Dão uma analisada Hã Rapaz É essa aqui Essa aqui Hein Me atentou Me atentou Me atentou Hein, cara Me atentou aqui Viu, velho Só que eu preciso Só de uma estrela Cara Só de uma estrela Deixa eu procurar Mais outra Aqui Talvez eu ache Uma vilazinha Aqui Daquelas Fraquinhas Mas lotadas De recursos É uma coisa Que quando a gente Vai farmar Aqui Galera É o que a gente Procura Agora é essa aqui Tá vendo Ó Uma vilinha Mais ou menos Tal E pá E vamos Nessa aqui Mesmo Ó Já vi Que tem um GG Aqui Tal Vamos puxar Eles pra cá Aqui Tentar puxar eles pra cá E dar uma liquidada Nesses camaradas Aqui Eita Deixa eu ver aqui Como é que é ali Por onde eu entro Entra pela parte de baixo Aqui mesmo Vou arregaçar Tudo Bem ali em cima Cara Aqui Toma conta do GG Aí, velho Toma conta do GG Aí Não deixa GG Aqui, hein, cara Toma conta Que eu vou pegar Meu GG Aqui Soltar Aqui, ó Insano Mais outro Aqui Soltar o bichinho De cura Aqui Vou soltar O rei bárbaro Eita Lasqueiro Soltei errado Aqui, velho Olha aqui Velho, o chefe Sempre costuma fazer Isso aqui, cara Sempre costuma fazer Esse negócio Aqui, meu Deus do céu Que bacilo Primeiro vídeo De ataque Seu Você desbacila Assim, cara Não pode Não pode Olha aqui, rapaz Vamos dar GG De parroda Ali, cara Vamos comer Tudo Aqui, cara Come Tudo Deixar nada E Vou soltar Aqui, meus Queridos Corredores Amo Amo Esses corredores Caramba Amo Esses corredores Velho Solta Aqui Um dragãozinho Estou aqui Só para fazer Aquela Festa Vamos lá Come Tudo Aí, galera Come Tudo Deixar nada Aqui Pega Recurso Para nós Nós Tava precisando Bastante Recurso Come Tudo Come Esses camaradas Aqui Rapaz Olha Isso Malouco Eu preciso Mudar Minha Estratégia Galera Porque Eu estou Atacando Muito Aqui Mago GG Arqueira E o Rei Barba E um Dragão Cara Eu preciso Mudar O estilo Da minha Estratégia Aí Cara Eu estou Dando Uma Estudada Bacana Para ver O que Eu vou Estar Fazendo Aí O que Eu posso Estar Mudando Perfect Work Perfect Bom Que eu Peguei Aqui Galera Recurso Que Completou As 5 Estrelas Estamos Insano Chefe Dá Uma Olhadinha Que Delícia Ataque Vamos Olhar Aqui O Ataque Do Gameplay Vamos Lá Cara Vamos Ver Os Ataques Aqui Você Vê Como É O Clã É Tense Soltou Ataque Embaixo Nossa Senhora Os Caras Olha Que Isso Cara Vamos Analisar Esse Ataque Aqui Já Quebrou Os Quebramuros Já Vieram Já Encheu De GG Vieram Com Quebramuros Ali Está Tudo Belezinha Está Atacando Só Dali Mais Quebramuros Que delícia Quebramuros O cara Está Fazendo A Festa Olha Isso Soltou O Feit De Magia Ali De Boa Magia De Cura Vem Que Vai Soltar Mas Tem Mais Uns Nossa Olha Soltar Valkyria Olha Isso Olha O tanto De Valkyria Olha Que loucura Isso Aqui Olha Que Ataques Fenéticos Da guilda Olha Aqui Soltou A fúria Ali Nossa Valkyria Fez Uma delícia Nossa Senhora Olha Isso Nossa Nossa Valkyria Fez O Frivo Ali Soltou Mais Duas Valkyria Ali Em Cima Cara Que Loucura É Essa Vai Limpar A base Inteira Com As Valkyrias Nossa Rapaz Eu estou Louco Para Liberar Logo Essas Valkyrias Galera Muito Louco Para Liberar Olha Isso Cara Valkyria Vai Quebrou Os Muros Tudo Ali Bom Dela Que Ela Gira E Come Tudo Vé Ó Vamos Ver Começa Ataque Aqui Como É Que Tá Tranquilo Favoráveis Belezinha Ó Comendo Ali Em Cima Tá Tranquilo Pra Acá Vai Faltar Pouca Coisa Aqui Para Limpar Será Que Ah não O canhãozinho Do cara Ali Tá No Nível Cabulosamente Ali Cara Não Vai Conseguir Não Tá Comendo Tudo Ó As Valkyrias Chegou Ali Eita Senhora Essas Valkyrias É Insana Moleque Olha Isso Rapal Agora O rei Barre pegou A fúria Ali Frenética Aqui Moleque Já Era Já Era Vai Comer Tudo Ali Cara Acabou A fúria Dele Acabou A fúria Dele Vai Lá Come Come Quebra Tudo Isso Garoto Quebra Tudo Quebra Tudo Nossa O tempo Dele Vai 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 Que Eu to Torcendo Aqui Vai Que Eu to Torcendo Aqui Vocês Vão Conseguir Isso Aqui Vai Vai Quebrar Vai Quebrar Boa Nossa 100% Rapaz Que Delícia Olha O farm Que Ele Fez Aqui Cara Nossa Que Coisa De louca Em cara Olha Isso Moleque Olha Isso Galera Olha Conseguimos Aqui Uma Quantidade Boa Ó Estamos Com 1 milhão De ouro 1 milhão E 300 E Eu tenho Mais Aqui Dentro Do castelo Mas Me fazer Aqui Cara Dá Para Me dar Uma Melhorada Precisa De Eu tenho As gemas Aqui Mas Eu não Vou Gastar Essas gemas Cara O que Eu vou Estar Fazendo Vou Pegar Aqui Eu Estou Com 3 Construtores Parado Eu Loguinho Eu Vou Dar Outra Farmada Eu Vou Fazer Mais Aqui Tá Galera Eu Quero Fazer Aqui Eu Tenho 7 Horas Lindo De Escudo Vai Dar Para Me Pegar Aqui De Boa Fazer Mais Tropas Tá E Dá Para Me Fazer O Dragão Então Eu Quero Muito Fazer O Dragão Mas Só Que Eu Era Para Me Tá Na Verdade Aqui Olha Esse Aqui Os Caras Vieram Com Força Em Cima De Mim Levaram Muita Coisa Levaram Muita Coisa Nesses Dois Ataques Aqui Fizeram Limpo O Cara Aproveitou Viu Quanto As Minhas Defesas Aéreas Tava Insano Ali Tava Tudo Sendo Feitos Aqui Tudo Ajeitando Aqui E Aproveitou E Desceu A letra Mas Estou Com Meus Três Construtores Agora Parado Vou Ajeitar Mais Algumas Coisas Aqui Uma Coisa Que Dá Para Me Fazer Aqui Mais Outra Tesla Cara Já Vou Ajeitar Aqui Colocar Mais Para Os Próximos Ataques Então É Isso A galera A gente Vai Ficando Por Aqui Muito Obrigado A todos Vocês Que Estão Acompanhando Que Deram Aquele Apoio Tá Galera Gostei Bastante De Ver Os Comentários De Vocês Estou Me Curtindo Muito Com A galera Aqui Do Clã Está Muito Épica Esse Clã Está Um Dos Melhores Cara Que Clã Top Para 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 Os Caras Que São Bom São Que A Verdadeira Família Chefe Family Rapaz Os Caras São Top E É Uma Coisa É Uma Maneira De Eu Ficar Mais Perto De Vocês Também Galera Tá Tô Curtindo Para Caramba Muito Obrigado A Todos Vocês Não Esqueça De 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 Super Like Seus Comentários Quem Não É Inscrito Se Inscreva No Canal Falou E Até A Próxima 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 Próxima